Rapaziada, o polo deu problema, mano. Hoje eu vou estar explicando pra vocês o que aconteceu no meu carro. Vocês podem ver que sumiu um pouco os vídeos aí no canal. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês o que aconteceu dessa vez aqui no carro, cara. Parte de arrefecimento. Mano, eu vou estar explicando pra vocês. Fiquem no vídeo, mano, que eu vou estar explicando tudo o que aconteceu. Tô andando até aqui com um litro de água, mano, pra ficar colocando água no carro porque aconteceu um problema ali. Que pode ser grave, mano, se não ser cuidado e pode até empenar o cabeçote, mano. Dar aquele problema de novo no cabeçote. Então eu vou estar mostrando pra vocês, vou estar explicando tudo pra vocês. Então fica no vídeo. Salve, rapaziada. Fimez total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado e dessa vez com mais um BOzinho aqui no carro. Vou estar mostrando pra vocês o que aconteceu, mano. Espero sumir isso também aí dos vídeos aí no canal. Vou estar mostrando o que aconteceu aqui no polo dessa vez. Então, fiquem no vídeo. Rapaziada, a gente está com um problema aqui na parte de água do carro, cara. Tem uma parte lá embaixo que está vazando toda a água do meu carro. Como vocês podem ver, está vazio. Toda hora eu estou colocando, enchendo de água isso aqui e está ficando vazio. Tem uma parte lá embaixo que a água passa, né? Então está vazando lá embaixo, mano. Toda a água que eu estou colocando aqui no meu carro, como vocês podem ver, está vazio, mano. Eu já coloquei metade daquela garrafa ali. O que? Há uma hora atrás, mano. Há uma hora atrás eu coloquei metade dessa garrafa. Vou colocar aqui pra vocês verem. E a hora que eu estou indo pro trampo, né, mano? A hora que eu chegar lá eu vou ter que colocar de novo, acender a luz lá dentro. Está vazando muita água. E isso daqui pode ser um problema grave se não ser cuidado, mano. Porque para empenar o cabeçote de novo, o carro começar a ferver, é 2P, mano. Então tem que ter cuidado, mano, com essa parte aqui. Então, ó, vou colocar água aqui no carro aqui. Vocês vão ver, mano. A hora que eu chegar no trampo eu vou ter que colocar mais um pouco disso. Olha o tanto de água, rapaziada. Se liga no tanto. É que eu coloquei há pouco tempo aí. Mas tem hora que eu coloco água aqui, mano, vai metade da garrafa pra dentro. Vocês veem o tanto que está vazando de água. Então eu tenho que andar com o litro aqui, né? O litro junto. Mas eu vou estar explicando com detalhes pra vocês o que aconteceu e como que eu descobri que estava... Que deu problema nisso aqui, cara. A gente vai fazer um carro vlog aí. Vamos sair no carro vlog. Espero que vocês curtam. Salve, rapaziada. Firmeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo. É um pesado, rapaziada. Na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal. Ativando o sininho, né? Compartilhando o máximo. Estamos rumo a 18 mil inscritos. E logo, logo a gente vai estar batendo esse número tão sonhado aí, rapaziada. E hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que está acontecendo no meu carro, mano. No Polo, cara. O Polo de eu estar com problema, rapaziada. Falar pra vocês, o Polo está com problema aqui. Vamos ver aqui, mano. A meiazinha está com uma musiquinha ali. Pode dar direitos autorais. Então o Polo está com problema na bomba de água, cara. Do carro, mano. Nossa, deu problema ali. Queimou a junta ali de uma parte que fica... A parte de arrefecimento, mano. Do Polo, tá ligado? Está com problema. Então está acendendo a luz no painel de vez em quando aqui da água. Ah, não. Aqui não desce. Subi na outra. Desci na outra ali. Então, cara, a gente está com problema no Polo, mano. Então toda hora, rapaziada, eu tenho que ficar parando para colocar água no Polo. Vou ter que estar arrumando isso. Vou falar pra vocês, mano. É só dinheiro que voa. Porque, velho, sempre está... Tipo, a hora que a gente está juntando dinheiro, acontece alguma coisa. É sempre assim, né, mano? Não sei se aconteceu já com vocês. Mas eu vou estar arrumando aí. Então toda hora eu estou andando com um litro de água aqui, ó. Né? Litrão de água. Toda hora eu tenho que ficar ali colocando água no reservatório. Para não deixar faltar. Então está com problema nessa parte de água, mano. O que aconteceu? Começou a acender a luz no painel. Eu falei, putz. É parte de aquecimento do motor, cara. Aí parei o carro. Aí eu fui lá na frente, lá no reservatório, lá. O reservatório de água vazio. Aí eu fui e coloquei. Coloquei água no reservatório. Quando eu fui ver de novo, vazio de novo. Eu falei, mas o que está acontecendo, cara? Aí eu fui ver. Que lá debaixo do carro está vazando. Está vazando a água, cara. Está pingando assim, sabe? Mas tipo assim, um pinguinho atrás de um outro, mano. E pinguinho, pinguinho. Quando você vê, já não tem mais nada no reservatório de água. Então eu vou ter que estar fazendo isso aí. Vou ter que estar levando no mecânico o carro. Vai ficar lá em questão de um dia. Na casa do meu tio, que é mecânico. Onde eu deixo... É o mecânico de confiança. Onde eu deixo o carro para ele fazer as coisas. Todo tipo de procedimento é ele que faz no meu carro. Né? Então... Eu vou ter que estar deixando o carro lá, mano. Para arrumar. É complicado, velho. Complicado, rapaziada. Nossa, você é louco. Mas... Mas está bom, cara. Já faz um tempo que o carro não quebra. Estou no lucro para caramba. Então... Por isso que deu uma sumida aí no canal. Porque deu uma... Sabe? Não vou falar desanimada, mano. É que a gente fica meio triste, né, mano? Quando acontece qualquer probleminha assim no carro. Mas é o problema aí que vai ser resolvido. Questão de uns trezentão aí já resolve o problema. Então logo, logo aí vai estar na pista de novo. Mas carro é assim mesmo, mano. Carro é uma família, né, velho? Agora deu uma abaixada no combustível. O etanol aqui na minha cidade aqui está chegando 3,99. Não sei nas ruas. Deixa o valor do etanol aí na sua cidade. Para mim ver aqui quanto que está chegando. Aqui na... Aqui na minha city aqui está 3,99. O etanol. Então eu estou tendo que andar aqui com... Estou andando com uma garrafa de 2 litros. Para ficar colocando água no fogo. Para não deixar faltar, mano. Porque se faltar, aí ferra tudo, hein, velho? Não pode deixar. Não pode nem imaginar de faltar água no motorzão do polo. Isso é louco. Então a cada... E está pingando água para caramba, Carol. Eu acabei de colocar água lá no meu trampo, né, mano? Porque hoje é domingão, a gente está trampando. Estou indo em casa. Naquela correria. Acabei de colocar lá meia garrafa de água. Tinha pingado tudo. A hora que eu chegar em casa, eu vou ter que colocar o restante da outra meia garrafa. Vou ter que encher o galão de novo. Né? E toda hora é assim, mano. Ficando colocando água. Parando colocando água. Parando colocando água. Está desse jeito, cara. Está vazando demais. Eu tenho que arrumar isso aqui urgente, cara. Senão vai empenar meu cabeçote. Vou ter que abrir o cabeçote de novo. Então essa parte de arrefecimento, essa parte de água do carro é muito essencial. Para não deixar o carro esquentar, cara. Porque se você deixa esquentar a pipoca tudo, mano. A parte do arrefecimento ali começa. Empena cabeçote, mano. Aí eu vou ter que abrir de novo. Vixi. Então tem que ficar bastante ligeiro com essas coisas. Mas vai dar tudo certo, rapaziada. Então, rumo a 18 mil inscritos aí. Compartilhe o máximo. Se Deus quiser, ajudem a gente. Quem puder ajudar financeiramente. Agora vocês têm uma opção também. Aí é onde vocês deixam o like. Se você arrastar a barrinha para o lado, vai ter um cifrãozinho escrito valeu. Ou obrigado. Ali você pode estar enviando um real, dois reais, três reais. Para estar ajudando aí a gente nessa caminhada. Quem puder, mano. Quem puder fortalecendo o like. Quem puder se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando também. Já fortalece muito, mano. Já ajuda muito. Então eu conto aí com vocês, mano. Conto aí com vocês. Conto com a presença de vocês. Conto com os likes. Conto com aquele apoio monstro. E vamos que vamos. Estamos indo lá para casa. Fazendo um corre aí. Hoje é domingão. Estamos trampando, mano. Daquele jeito. Para quem me conhece, sabe que eu trampo no mercado, mano. A vida é correria. Demais, mano. A gente não para. E vamos para casa, tio. Tem jeito. Vai ter aquele rangão para depois a gente voltar para o segundo tempo. É, fi. Está achando que é o quê? Está achando que é fácil? Corrido, minha vida, fi. Vai. 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 Não chama radar Z. Vai. 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 Vamos lá. A tiazinha não sai do caminho, mano. A tiazinha está andando na Avenida Rápida. Aquele jeito. A tiazinha não sai do caminho, mano. Estabelecer demais a caminhada amostra aí. Caminhada amostra, filha, aqui no YouTube. Tamo no corre, tamo trampando. Nossa, domingão, mano. Queria ficar em casa descansando e dar uns vídeos, mas... A gente tem que correr pro trampo, né, mano? Não pode parar nunca de sonhar, não pode parar nunca de correr atrás. O dia vai dar tudo certo, se Deus quiser Mas por enquanto... Olha o meu boné, velho Indo pra rua Por enquanto a gente batalha Então é isso aí, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o máximo E tamo junto, rapaziada Logo, logo aí a gente vai estar levando pro mecânico Pra fazer a solução disso, né, mano Mas pra explicar os problemas que a gente tá acontecendo no carro Mas vai dar tudo certo, mano Os projetos não param E é isso aí, tamo junto, rapaziada E fui mesmo Transcrição e Legendas Pedro Negri